Ué, eu sou o Beymar, eu sou o Jung da Lega, sendo que hoje eu estou pensando em gameplay de Blazik, onde eu jogo com os 3 itens de dano dele. Eu troquei a Focus Band pelo Razor Claw, porque eu vi algumas pessoas jogando com isso aqui fora do Brasil, e honestamente eu achei bastante forte. Eu achei que vale muito mais a pena o tanto de dano que você dá a mais, porquanto você resiste dano a menos. Muitas vezes você tem algum suporte que te cura também, então ele consegue sanar bastante esse problema entre ações do Blazik, que a gente tem que entrar no leite de todo mundo, tem que curar um bocado. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Cara, todo mundo pode jogar, véi. Pokémon Night é o jogo mais democrático da história. Quer dizer, da história não, né? Mas é um dos mais democráticos. Chat, a gente tem que conseguir colocar o Pokémon Night no Prime, cara. Que aí, tipo, se você tiver Prime, você pode jogar com todos os Pokémon, enquanto seu Prime estiver ativo. Pô, nem ia ser, tipo, big isso? Ia ser, tipo, revolucionário, e a Tencent ia me chamar pra trabalhar pra eles, e eu ia ser, tipo, trilionário? Assim, não! Isso é incrível! What? Vocês não querem ter todos os Pokémon só por ter o Prime? Muitos de vocês têm Prime. Muitos de vocês têm Prime. Mano, vocês pagam assinatura, tá ligado? O Prime, por 10 reais, tu ia ter todos os Pokémon, véi. Alguns de vocês pagam assinatura, né? Exato, ao invés de comprar o passe mensal, tu paga 10 reais lá, véi. No Prime, pronto, você tem todos os Pokémon. Além de, das outras coisas, tá ligado? Não, eu também tenho todos os Pokémon, mas eu tô pensando no próximo, tá ligado? Tô sendo... Pô, cara, eu tô querendo falar palavras que não existem. Eu tô sendo... Empático. Ai, calma, big, mas empático? Nossa, velho. Tô sendo empático, tá ligado? Tô trazendo empatia com o público. Mas que é isso aqui, irmão? Tô fora? O roxo. Não, 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 não. Ok. Meu Deus, eu tomei o coiso, eu tomei o coiso. Ah, tomei. Pode, pentee, pentee na cabeça. Cara, pior que, mano... Hoje, tipo... No pentee, pentee no fim do dia, de todos os tiros que você dá, você não acerta muitos, muitos, tá ligado? Só que, cara, todos os tiros que eu acertei, eu não tô brincando, todos, todos, eu acertei na cabeça, velho. Mano, eu não acertei um tiro no peito, no braço, no pé de alguém. Foram todos na cabeça. Cara, E, mano, como alguém que levou um tiro na cabeça, não é legal levar um tiro na cabeça, mano. Ah, não, não, não. Eles tão no meu pra... O Espew, cara, eles têm Espew e Mewtwo, cara. Eles têm Espew e Mewtwo, velho. Espew e Mewtwo. Até de Fortresside. Só que também, mano, eu ia atrás dos caras que estavam, tipo, escondidinho em janela, tá ligado? Janela de carro, janela de ônibus e por aí vai. Eu não ia atrás dos caras que saiam correndo, rushando. Ele tem mais, né? Adulto, adulto. Adulto mazo. Que isso? Morre, eu acho. Mesmo na T2, né? A banda quer, tipo, full broken. Senhor, esse Blizz aqui que não deu demais, não. Não, não pega os dois, Blizz. Não pega os dois. Um só, um só, um só. Vamos. Não. Meu ponto. Canalha. Entrou. Eu acho que aqui é difícil, hein? Eu achei que eu não ia matar meus caras. Ai, diz que ele morre. Ponto. Ok, tenho tempo, tenho tempo, tenho tempo. Vamos. Nossa, velho. Mano, a gente tá demais hoje. Que isso? Mas que pro quê? Tô em vídeo. Eu tô uns 33, já não morreu, velho. Falta 3, chama. O cara joga muito, mas vamos com o boneco que você mais tá gostando de jogar. Depende, velho. Eu tenho o meu boneco secreto do competidor que eu mais tô gostando de jogar. E, tipo, o meu enrate com ele em treino tá, sei lá, 90%. Tá absurdo. Só que, no geral... Cara, no geral, eu acho que é Singer, velho. Não, não, não. Minhas caras não estavam tão absurdas em hate, não, velho. Minhas caras em hate estavam, tipo, sei lá. Estavam ok, tá aceitável. Toma, na cara. Socorro. O melhor boneco mecânico pra começar. Acho que tem que ser um difícil igual. Assim talvez seja mais fácil. Ou não. Tô decido aí. Castigando o Mewtwo. Toma. Toma, Yax. Quem ganha? Um Yax. Revolucionário. Que se revoltou contra os humanos. Pokémon tá. Primeiro lendário incrível. Uma Corujinha de Arca e Flecha. Vai pra vontade, né? Vai pra vontade. Não, não é Urshifu, velho. Eu não treino muito com Urshifu. Cara, é que tá, mano. Urshifu não é um Pokémon que você fica treinando muito, tá ligado? Porque você raramente vai pegar esse boneco. Tipo, pode parecer que Urshifu é incrível só aí e tal, mas... O Leo acha isso também. O Leo acha que Urshifu só é incrível. Mas tem um que é tipo, mano... Ele é o Pokémon, velho. Mano, vocês não tem noção, mano. Se o resto do mundo não souber que esse boneco é Broken... Tipo, a gente vai ganhar um Mundial. Só por causa desse Pokémon. Eu duvido que o resto do mundo não vai saber que esse Pokémon é forte, velho. Não, não é Gudra, velho. Gudra, infelizmente, o Fobo não tá gostando mais do Gudra. Nem eu, né? Nem o Fobo, nem eu. Então... Aí o Biggola... Só se o Biggola decidir que ele quer jogar de Gudra, mas... O Biggola tá num relacionamento sério com o Cramorã e o Silvion. Ah, que isso, velho. Esse cara me arrebentou, mano. Cara, quanto tempo morto, velho. Cara, a gente tá com uma tropinha diferente, né, cara? Um desse doide, Razor Leaf, um Gudra de X-Atac, Snorlax 0-1. Eles lá tem um Mewtwo 2-3, que é o melhor jogador deles, teoricamente. Pode ver a Glaceon? Cara, a Glaceon tá legal, tá? Cada vez mais eu tô sentindo que eu tô real jogando bem com a Glaceon de Icewind. Ai, que ódio, hein, mano? Mano, rebenta de bater, cara. Quase, Snorlax. Você vai pra dentro de uma Aeve? Ah, mano, as Aeve são fortes, né? Tipo, no competitivo não tem o que dizer. Não tem opção. E, mano, posso falar? Cara, Razor Leaf de Lithium, mano. Mano, mano, mano. Muito bom, velho. Nossa, velho, muito quebrado. Muito, muito, muito quebrado. Cara, se esse desse doide começar a bater, você vai quase agora. Vai, desse doide. Bate, bate, bate. Vem cá, vem. Bate aqui, desse doide. Ah, a gente conseguiu matar elas da outra. Ah, e ela procurou a passiva bem na hora que eu chutei, velho. Meu Deus. Caraca, velho, esses do... Caraca, eu não consegui jogar, velho. Que ódio. Não tem nem nada, com certeza. Dá pra defender, eu acho. Esse Mewtwo perdeu já. Veio esse cara passando por cima. Vamos ver se o Falinks consegue. Acertei no Occup. Esse cara não pontua já. Ok, ok. E perdeu também. Perdeu todo mundo, perdeu todo mundo. Ok. Tá. Um. Dois. Um, dois, três... Três ainda... Eu não queria esses 18, velho. Eu vim pra baixo exatamente pra não deixar entrar, tipo, uns 18 perdidos assim. Eu acho que tá de boa ainda. Caraca, velho, esse bagulho do Zovem me arrebentou, mano. É isso. Cara, porque eu limpava essa fight muito fácil, mano. Eu tirei a Focus...